Nós estamos agora divulgando, dando publicidade, publicando esse documento sobre ciência, tecnologia, economia e qualidade de vida para o Brasil. Um documento da ABC aos candidatos à presidência do Brasil. É a quarta edição do documento, que se diz pela Academia. Cada ano eleitoral para a presidência da República, nós publicamos um documento com propostas para políticas públicas. Esse documento coloca propostas que já estiverem em documentos anteriores. Eu costumo brincar que nós continuamos querendo. Continuamos querendo, são propostas que, infelizmente, muitas delas não foram implementadas. De fato, não é por falta de propostas e de documentos que a política científica não se implementa nesse país. Basta lembrar que nós já tivemos, que era referenciado nesse documento, o livro azul da Quarta Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que tinha várias propostas consensuadas entre diferentes setores da sociedade. Na Quarta Conferência, participaram a Academia, Governo, Indústria, através da Confederação Nacional das Indústrias, da Fiesp. Participaram sindicatos operários, participaram movimentos sociais índios da Amazônia. Enfim, foi um grande momento para a discussão sobre ciência e inovação tecnológica no Brasil. Fui um documento com propostas muito claras sobre política científica e tecnológica. Esse documento sintetiza essas discussões, dá propostas, tem atualizações de propostas, propostas para a situação atual. E eu acredito que a base desse documento, ou a crítica básica que se faz ao desenvolvimento da ciência e tecnologia no Brasil nos últimos anos, é a falta de uma agenda nacional, a falta de uma agenda de desenvolvimento para o país. Uma agenda que ajude a coordenar as iniciativas, que ajude a criar instrumentos apropriados para a execução do projeto de ciência e tecnologia no Brasil. Evidentemente, nós estamos muito preocupados com os sucessivos cortes orçamentais que ocorreram no Brasil, e que impedem a realização de objetivos que estão descritos nesses documentos. São objetivos nobres da ciência brasileira, da inovação tecnológica, e que aproveitam as vantagens competitivas do país. Temos aqui no país uma fantástica biodiversidade, nós sabemos que ela representa 20% da biodiversidade internacional. Sabemos também que conhecemos cerca de 5% apenas dessas biodiversidades. Ela pode servir de base para uma bioeconomia que daria grande impulso à pauta de exportação do Brasil, agregando valor a ela, e que seria benéfica também para a população brasileira, produzindo novos medicamentos para essa população. Então, é uma riqueza fantástica que nós temos aí, a nossa disposta, e que não tem sido considerada como parte importante de uma agenda nacional de desenvolvimento. Há outras propostas também nesse documento, depois vou passar a palavra aos meus colegas aqui, que participaram da redação. Temos outras propostas nesse documento, para a inovação tecnológica e para a ciência e tecnologia. O João Fernando, é o vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, e vai falar um pouco sobre as propostas relativas à inovação tecnológica. o Jair Lúcio também participou da redação desse documento, foi secretário de Ciência e... Políticas Horizontais, Ciência e Tecnologia, claro, do Ministério de Ciência e Tecnologia, saiu do Ministério de Ciência e Tecnologia, participou da redação desse documento, e vai falar um pouco também sobre a parte de ciência, né, Jair? Mas eu queria enfatizar isso. Falta no Brasil uma agenda de desenvolvimento. Os Ministérios de Planejamento da Fazenda se preocupam com tetos de gastos, mas não estão formulando uma política de desenvolvimento para o país. O próprio teto de gastos considera que recursos para a ciência são gastos e não investimentos. E se nós continuarmos nessa política com, digamos, 20 anos, como prevê um teto de gastos, isso pode ser um grande tiro no pé para o Brasil. O Brasil vai morrer na praia. Então, esse documento fala também das conquistas da ciência brasileira. Foram grandes conquistas conseguidas em muito pouco tempo. A ciência brasileira começou muito tarde. As primeiras universidades brasileiras datam do início do século XX. A Arbat foi fundada em 1636. A Universidade de Bolônia, em 1088. Nós começamos muito tarde. Por isso, devemos ter pressa. E realmente o que a ciência brasileira já fez pelo país, nesse curto intervalo de tempo, é fantástico. São empresas de base tecnológica com protagonismo internacional em várias áreas, petróleo e gás, agricultura, aviação, cosméticos, empresas na área de mecânica, na área de equipamentos elétricos, estão aí, no mercado internacional. Todas elas frutos da ciência brasileira. Queremos continuar essa trajetória virtuosa. Mas, para isso, as autoridades desse país, o governo desse país, em particular, os candidatos nessa eleição, têm que levantar a pauta da ciência e da tecnologia do país, da ciência e da inovação tecnológica. Nós queremos colocar esse tema na pauta das eleições desse ano. Porque é um tema essencial para o desenvolvimento de qualquer nação no mundo contemporâneo. Enquanto o Brasil corta recursos, a União Europeia acaba de anunciar que prevê, para o período de 2021 a 2027, mais 100 bilhões de euros para a pesquisa. E ela pretende alcançar, em 2020, 3% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Então, já estão planejando, no período pós-2020, colocar mais 100 bilhões de euros na pesquisa. Nos Estados Unidos, nós tivemos exemplos recentes de como a ciência e tecnologia é considerada importante para a sociedade norte-americana. O Trump enviou para o Congresso norte-americano uma proposta que cortava o orçamento de ciência e tecnologia. O Congresso norte-americano, uma ação suprapartidária, não só reverteu esses cortes, mas acrescentou 20 bilhões de dólares ao orçamento. Então, foi uma manifestação de independência do poder legislativo que nós adoraríamos ver aqui, reproduzida no Brasil. Uma independência do legislativo em relação ao executivo e uma sensibilidade muito grande do legislativo norte-americano em relação às necessidades da sociedade norte-americana e do desenvolvimento do país. Então, em vários países do mundo, que têm essa ânsia de desenvolvimento, eles estão aumentando o investimento em pesquisa em época de crise. Assim está acontecendo com a China, Coreia do Sul, Israel, União Europeia, Estados Unidos também. Então, nós estamos indo na contramão. Em época de crise, o governo corta o investimento em pesquisa em desenvolvimento e são os europeus. Então, essa é a linha geral que eu queria falar, que é a motivação para esses documentos. Eu queria agora pedir aos meus colegas que falassem um pouco sobre isso. Então, João. Bom, eu acho que o Luiz comentou que a academia se preocupa na época das eleições com o lançamento de ideias e documentos. Nas eleições anteriores, alguns candidatos importantes assumiram o documento da academia como plano de governo. Isso cria uma responsabilidade ainda maior, porque essa, entre aspas, tradição está sendo levada muito a sério, porque a gente tem um comitê de redação que conversa com acadêmicos. Isso passa por todos os membros da Academia Brasileira de Ciências para ser revisado. Então, isso é uma visão muito sólida e madura. Eu acho que esse documento, em especial, nesse ano, ele tem uma diferença em relação aos anteriores. Por duas razões. Primeiro, que está muito evidente com a indústria 4.0, com os grandes negócios que estão surgindo com base em tecnologia e conhecimento, que a economia mundial está se desenvolvendo com um forte lastro em conhecimento científico e tecnológico. Então, para se desenvolver no mundo de hoje, não dá para ir em frente fazendo só materiais básicos, mineração e agricultura. É lógico que todas essas áreas envolvem conhecimento também, mas você tem que agregar muito mais valor às coisas e você tem que também desenvolver muitas tecnologias relacionadas ao uso. Nós estamos, então, em um momento onde cada vez é mais importante desenvolver sim essa tecnologia para uma nação ser bem sucedida economicamente, socialmente e ambientalmente. Mas um segundo componente que faz com que esse documento seja também diferente é que nós vivemos num momento onde a ciência foi destroçada nos últimos anos em relação ao orçamento disponível. Esse problema orçamentário, como o Luiz já mencionou, foi um corte flat, horizontal, burro, para não falar uma palavra, talvez burro seja muito forte, mas foi burro, no sentido de que quando você fala, vamos reduzir gastos, você está na sua casa, você fala, vamos reduzir gastos, eu vou comprar menos perfume, eu vou comprar menos feijão, eu vou comprar menos arroz. Espera um pouquinho, mantém o feijão e o arroz e corta mais do perfume, porque feijão e o arroz você precisa todo dia. E a ciência é o nosso feijão com arroz, mas é muito mais do que isso. São as vitaminas para o desenvolvimento social. Então, o documento tem como título Ciência e Tecnologia, Economia, Qualidade de Vida para o Brasil, porque é uma cadeia muito conectada hoje em dia. Então, a diferença que eu digo do documento tem a ver com esses dois elementos contextuais, que é uma sociedade só que se envolve com conhecimento e no Brasil isso perdeu muito valor, porque participou de um corte flat, de 40% no orçamento da ciência. Mas, por outro lado, foi o momento, no meio desse choque, principalmente para pessoas que defendem a ciência como nós, foi o momento de nós refletirmos, se a gente fosse recomeçar, porque é como se tivesse desmoronado um monte de muros para a ciência brasileira. Se a gente fosse recomeçar, o que a gente mudaria? Então, essa reflexão foi como um marco zero, ou base zero. Sabe o orçamento de empresa, base zero? Você fala assim, vamos esquecer tudo o que a gente fez no passado e vamos tentar refletir como poderia ser diferente. E a primeira percepção que a gente tem é que não tem um plano no sentido estrito de o que eu vou fazer, como eu vou medir, como eu vou controlar os resultados e os impactos, quanto eu vou alocar em cada área e quem são os responsáveis. Existiu até hoje, existem planos no sentido de estimular a ciência, de desenvolver a área A, B, C, etc. Mas os entregáveis poderiam ser muito mais fortes. Então, o plano olha para a ciência com dois lados essenciais. O primeiro é o seguinte, ciência é um valor básico para uma sociedade se desenvolver com integridade. Nós vivemos uma era do fake news. O que é a verdade? A verdade é o conhecimento explorado e descoberto com metodologia, com seriedade, e a ciência é um valor essencial para uma sociedade se desenvolver sem ser fake. Hoje existe muito uma preocupação com o resultado, muito mais do que a verdade e do que um processo íntegro em relação a como se fazem as coisas. O Brasil precisa muito desses valores da ciência. Em segundo lugar, e é lógico, o valor da descoberta, e em segundo lugar, a ciência como instrumento de desenvolvimento que tem muito a ver com inovação, com tecnologia e com a palavra desenvolvimento do PID, do Pesquisa e Desenvolvimento. Então, a gente dividiu o plano em dois componentes. Um que trata de um plano de ciência para o Estado. E aí a academia não se atreveu a escrever um plano, mas ela colocou quais são os elementos essenciais desse plano, como se fosse um plano de governo. Então, isso aqui tem muito o padrão do que seria um plano de governo. Nós vamos descobrir isso para fazer aquilo, para ter métricas, para ter indicadores, para medir resultados, que isso seja mais do que uma gestão de governo, que isso seja um plano perene para o Brasil, que seja suprapartidário. Então, especificamente no capítulo 3, que fala de inovação tecnológica, a gente faz algumas críticas ao que foi feito até hoje e que não funcionou muito bem. E indica caminhos para melhorar isso. Então, existem alguns instrumentos que foram aplicados ao desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de inovação industrial, que parecem que eles precisam ser melhorados. E nesse sentido, a gente fez um conjunto de 11 propostas que comporiam um plano de desenvolvimento de tecnologia e inovação para o Brasil. E aí tem elementos muito específicos, estritos, mas ao mesmo tempo, tem coisas muito mais amplas, que nós temos visto aqui hoje, como a palestra da Mariana Razucato, que fala de um Estado empreendedor, que falou ontem de um Estado empreendedor, onde o governo tem demandas tecnológicas na área de energia, na área de saúde, na área de defesa, e o governo tem instituições de pesquisa e desenvolvimento que poderiam trabalhar para resolver essas demandas. Só que essas conexões não são feitas por falta de inteligência e de coordenação. Então, se a gente tivesse um sistema onde grandes projetos orientados por missão, e um bom exemplo é o Homem na Lua, se a gente tivesse projetos desse tipo, a gente conseguiria articular as instituições em torno de atividades. Então, a crítica que a gente faz é que o sistema de planejamento institucional das organizações de pesquisa no Brasil que tem como missão inovação tecnológica é muito feito de baixo para cima. Cada um diz o que vai fazer no ano que vem. E depois grampeia tudo. A gente até faz uma brincadeira que é um processo de grampeamento de iniciativa. Agora, se a gente tiver uma iniciativa de cima para baixo, tem um autor de administração chamado Mitzemberg, que diz o seguinte, se você faz um plano de cima para baixo e fala, eu quero um entregável macro, o que é isso, um novo sistema de geração de energia eólica, um novo sistema de produção de energia solar, ou um novo fármaco para resolver uma doença brasileira, ou para a dengue, ou se eu tiver até desenvolvimento de sistemas e equipamentos na área de defesa, eu falo, eu preciso disso. E aí todo mundo vai se planejar e como eles vão se combinar para atingir isso. É uma combinação entre top-down e bottom-up. Isso o Brasil não faz. E ele precisaria muito começar a fazer. Então o plano descreve alguns elementos de como a gente poderia fazer isso para ter mais inovação. A partir de um Estado empreendedor que articula com instituições de pesquisa, com as principais empresas, empresas sérias, empresas honestas, empresas do bem, que querem agregar conhecimento para desenvolver soluções para problemas nacionais. Isso seria um dos pontos de partida. É lógico que além do assunto relacionado à pequena e média empresa, às iniciativas de startup, ao apoio à inovação para as empresas já existentes, com sistemas mais ágeis de financiamento. Então a gente discorre sobre tudo isso no capítulo 3, que se chama Propostas para Promover Inovação em um Plano de Estado. A ideia do documento, como o Luiz disse, é vai fazer um plano de Estado de Ciência e Tecnologia? Vai governar o Brasil? Então você terá que fazer um plano, porque não existe um plano suprapartidário que mais do que um plano de gestão de um governante, mas um plano de governo, um plano de Estado. Como fazer esse plano? O nosso documento dá os elementos, ele pretende dar os elementos básicos para isso numa grande discussão que a gente fez aqui na Academia Brasileira de Ciências. Essa é a ideia. Obrigado, João. Dois comentários, como o João disse. Em primeiro lugar, o Brasil não está nem com um plano de Estado nem com um plano de governo. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. O próprio governo muda aleatoriamente suas prioridades ao longo do seu mandato. Então precisamos de um plano de Estado que sobreviva os governos. O João mencionou o Homem da Lua e nós estamos em maio, no mês de maio. Em maio de 1961, o John Kennedy fez o seu famoso pronunciamento que lá nos Estados Unidos é conhecido como Moon Statement. Ele disse que em nove anos, antes do final da década, disse ele, nós colocaremos um homem na Lua e nós traremos ele de volta com segurança. Foi o famoso Moon Statement. Esse discurso do Kennedy mudou a educação básica nos Estados Unidos, criaram comissões especiais para reformular o ensino de ciências e de educação básica, mudou o perfil industrial do país e em nove anos colocaram o Homem na Lua. Então, esse é um exemplo de um plano articulado que articula várias coisas. Articula educação, articula indústria, articula política de governo e se coloca o Homem na Lua. Então, a pergunta que nós devemos fazer também é qual é a nossa Lua? Qual será a nossa Lua? E esse documento traz alguns candidatos nas mãos. Ele traz alguns candidatos. Ele fala de uma bioeconomia baseada em uma universidade como uma grande Lua para o país. Então, precisaria ver esse Biodiversity Statement em vez de Moon Statement aqui no Brasil. Uma declaração clara de que essa é uma prioridade nacional, de que é preciso atipular educação, indústria, política e governamental para colocar isso para frente, para aproveitarmos essa biodiversidade e fazermos a nossa biotecnologia, que atualmente é aproveitada por empresas estrangeiras que fabricam fármacos e vendem para nós com preços exorbitantes. Então, esse é o comentário que eu queria fazer sobre o Homem na Lua. Eu acho que é um belo exemplo. Claro que os tempos são outros. lá de uma forte liderança, eu acho que o Homem na Lua aqui no Brasil talvez seja formatado de maneira diferente. Em vez de ter uma liderança, talvez tenha, quem sabe, uma construção coletiva desse projeto, mas com posições firmes, uma política de Estado que diga este é o projeto do país. Vamos em frente, vamos articular, vamos seguir essa linha. Está faltando isso no país. Já tivemos momentos que houve essa afirmação. bons ou maus governos, mas que tinham políticas muito definidas. Juscelino Kubitschek com a construção de Brasília estava lá. Vocês viram o reflexo que isso teve na cultura. Bossa Nova apareceu lá, Cinema Novo apareceu lá, cria um clima de otimismo. Já tivemos outros momentos também de apoio à ciência. na primeira década desse século, o investimento em ciência foi crescente. Depois, começou a diminuir. Então, tivemos vários momentos desse tipo. Mesmo durante o governo militar, houve um investimento em tecnologia. Não gosto das outras facetas do governo militar, mas havia uma política nesse sentido. Então, é possível ter esse tipo de política no Brasil, mas nós estamos preenchendo que isso seja realizado. Já isso. Bem, bom dia. Bom, na verdade, o próprio título do documento Ciência, Tecnologia, Economia e Qualidade de Vida para o Brasil, ele reflete que o objeto principal nosso é o desenvolvimento econômico e social. Ou seja, a questão principal é a mitigação das desigualdades. Quer dizer, uma das principais questões do país realmente são as desigualdades. Nós temos grandes desigualdades regionais, grandes desigualdades sociais. Então, em vários setores, desigualdade no acesso ao alimento, desigualdade no acesso à saúde, no acesso à água, no acesso à energia. Então, essa é uma das questões da mitigação das desigualdades. Ou seja, que se tenha uma agenda de Estado, de Estado do Estado brasileiro, não seja uma agenda de um Ministério específico. E uma agenda de Estado, ela tem dificuldades no sistema político nosso, em especial, porque o presidencialismo de coalizão, na realidade, ele não é um presidencialismo de Estado, em que os ministérios são divididos entre os vários partidos políticos, e com isso, os ministérios passam a ter vida própria em relação à omissão do Estado brasileiro. Então, essa é a questão. A outra expectativa nossa é que esse documento seja abraçado também pelos Estados brasileiros. Quer dizer, além da eleição presidencial, nós vamos ter as eleições de governadores, e que os diferentes Estados, com as suas desigualdades inerentes do Estado, mas também com as suas desigualdades sociais e tecnológicas, eles possam construir a agenda de cada Estado voltando para o sistema da eficiência e da tecnologia. do Estado brasileiro e dos Estados que compõem o Estado brasileiro. O professor Luiz, o nosso presidente, ele fala muito do projeto Apolo Brasileiro, e certamente o documento nosso dá algumas pistas, e existem algumas questões primordiais, por exemplo, para o Brasil, a biodiversidade. Por exemplo, o Estado brasileiro tendo um projeto para a Amazônia, por exemplo, em que não seja um projeto de estudos de quem está na Amazônia, mas que todo o país possa participar da Amazônia como objeto de estudo. Isso envolverá várias das nações que nós temos aqui, muito desenvolvimento tecnológico. Se esse projeto abrangeiro, de um certo modo, o semiárido, o semiárido, ele pega quase que norte do país até o sudeste. O semiárido, tem uma grande população, tem uma renda baixíssima, e tem grandes desafios sociais e tecnológicos. um projeto do Brasil em que um dos partos do nosso projeto atual seja o semiárido, será um projeto que tudo que for desenvolvido de ciência e tecnologia, ele atravessa facilmente o Atlântico, porque nós temos regiões na África que são extremamente parecidas com o semiárido, e nós estaríamos contribuindo para grandes estudos. E se olhar o Atlântico, o Brasil tem a maior posta Atlântica. descobriu-se há dois anos atrás uma formação de corais na Foz do Amazonas que era magnífica, e há três anos atrás não se tinha nem ideia que tinha aquilo lá, porque o sol não chega a certas profundezas da Foz do Amazonas. Então, são situações com os corais em todo o litoral brasileiro, a corrente termossalina que praticamente facilita a parte da navegação do sistema norte-sul. então o Atlântico pode ser um grande objeto de estudo para o país desenvolvendo tecnologias e ciência em vários locais. Agora, esses nossos projetos apólicos podem vir precisam estar juntos com uma estratégia de Estado. E essa estratégia de Estado significa que os vários ministérios que compõem o governo federal precisariam desenhar suas linhas de atuação em função dessa estratégia. e certamente que uma das questões básicas é o reconhecimento pelo Estado brasileiro de que e pelo Estado brasileiro e pelos Estados que compõem o Brasil que ciência e tecnologia não são despesas, são investimentos e que o principal investimento precisa ser feito em educação, antes de mais nada, educação é a raiz, é a base do sistema. na sequência em pesquisa básica, ciência básica é o que apropria e gera conhecimento a partir dessa educação, porque tecnologia e inovação serão comprodutos de uma boa educação e de uma boa ciência básica. Esses serão os comprodutos da educação e da ciência básica. Nós temos um movimento atual muito mais propício a isso do que no passado, o marco legal brasileiro para ciência e tecnologia foi aperfeiçoado, o aperfeiçoamento desse marco legal e teve uma participação intensa da Academia Brasileira de Ciências, da SBTC e vários órgãos nesse marco legal, ele facilita a gestão do sistema de ciência e tecnologia e mais ainda ele legaliza a cooperação entre o setor acadêmico e o setor empresarial. Ele formaliza que um pesquisador de uma universidade pode trabalhar junto com empresas em projetos tecnológicos, em projetos inovadores, sem prejuízo de suas atividades acadêmicas. Isso é um avanço grande para o país no momento em que a inovação ocorre na empresa e no Brasil mais de 70% dos cientistas estão na academia. Então, esse momento do marco legal é um momento auspricioso para todos. Então, o que nós esperamos é mais uma vez pautar os presidenciados. O documento de 2014 foi um documento inspirado nos documentos passados como também no Fórum Mundial de Ciências que ocorreu no Brasil em 2013. O documento de 2014 inspirou a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia desenvolvida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Ela foi praticamente totalmente inspirada no documento que a academia elaborou em 2014. E o novo documento 2018 atualiza esses documentos, ele avança, ele vai e vai e vai e vai com propostas. Muito claro. e a expectativa nossa é que isso mobilize os candidatos a presidentes, como também os candidatos a governadores nos estados e que se consiga fazer a leitura estatual nisso, a incorporarem nos seus planos de trabalho e que realmente se coloque isso. Obrigado, Jair. Então, é interessante. Nós tivemos aí os dois aspectos importantes do documento. O João Fernando falou muito dessa questão de plano de Estado, de agenda nacional, de organização do Estado, de organização de parâmetros que possam medir qualidade, que possam avaliar o dado de recursos aplicados e aí cabe a pergunta mas para que isso? Para que? É para revisar os grandes temas que são os desafios para a ciência e para a ervação tecnológica do Brasil. E o Jair eu falo agora desses temas. São temas que estão aí para que a gente possa continuar essa trajetória virtuosa da ciência brasileira. Então, é para isso que nós estamos fazendo essa documentação.